Eu quero receber aqui agora o embaixador de Israel no Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Eu só gostaria que você confirmasse pra gente primeiro a forma correta de se pronunciar o seu sobrenome. Meu sobrenome é Zonshine. Zonshine, ok. Daniel Zonshine, que bom recebê-lo aqui na programação da Jovem Pan. Eu gostaria que você primeiro contasse como que vocês estão avaliando essas ações que estão sendo tomadas pelo governo israelense até esse momento e como acompanham também as políticas da comunidade internacional pra garantir a segurança dos cidadãos que estão naquela região. Boa tarde. Boa tarde. Desde o início do ataque do Hamas, do ataque terrorista, o governo israelense foi surpreendido. Levou tempo para começar a reagir militarmente, mas também de outros pontos de vida. Agora o governo israelense está atuando para defender israelenses na área de Gaza, tentar entender e avaliar o que aconteceu lá. E também olhar, mais do que olhar, o que acontece na fronteira do norte com o Líbano por causa de atividades do Hezbollah. E lá também tem tiros e mísseis que chegam de lá contra israel, contra casas e aéreas civis de israel. Então, neste momento ainda estamos abaixo de uma barragem de mísseis. Já falei agora com o meu filho que está lá em Tel Aviv, que tem que correr para o escudo de vez em quando, porque ainda tem lá uma barragem de mísseis sobre Tel Aviv e toda a área de israel, basicamente, quase tudo. Do ponto de vista internacional, israel está atuando para receber um tipo de apoio e entendimento com quem temos de enfrentar, quem é o nosso vizinho Hamas, uma organização terrorista que não tem nenhum valores humanas, como vimos nestas imagens que saíram de Israel. E que além dos reféns israelenses que estão lá, basicamente todos os cidadãos, todos os palestinos em Gaza, estão os reféns deles desde 2007, quando eles assumiram o poder lá de uma maneira violente contra a autoridade palestina. Então, o entendimento internacional com quem estamos discutindo aqui, lutando, e a necessidade e a direito de israel de defender os seus civis, é uma coisa que deve ser entendida no mundo todo. E esperamos que também, dentro de foras internacionais, multilaterais, este entendimento vai ser discutido e vai receber uma posição lá. Daniel, você mencionou já um pouco dos países que estão ali ao redor. Ontem eu estava aqui na cobertura e houve uma informação de que um foguete foi lançado da Síria contra Israel. Um outro ataque feito também pelo Líbano. Irã deu um recado mais no começo da noite, dizendo que se Israel não abandonasse a operação ali na faixa norte de Gaza, que o Irã também entraria diretamente nessa guerra. Como é que você avalia a entrada desses outros atores nesse conflito? Há uma sensação por parte de vocês que Israel estaria cercado, entre aspas, por inimigos do governo neste momento, ou por inimigos do território israelense? O fato que a Hamas no sul e a Hezbollah no norte estão olhando em Israel e a Hamas já atacou de uma maneira bem bárbara, e a Hezbollah está olhando. E quem mais olhando, olhando, mas também está lançando foguetes, tentando criar uma frente contra Israel, da área do Líbano. E o Irã, que financia, treinou, mandou armas e ajudou em planejar este ataque no Hamas, também está lá investido nestas forças, nestes ataques horríveis. Agora, elas também apoiam o Hezbollah, e elas também querem ver Israel enfraquecer. E nós não vamos deixar isso acontecer. Em caso que Hamas e Hezbollah vão abrir uma frente ampla contra Israel, a sofrimento não vai ser só dos israelenses, civis israelenses, neste lado, no nosso lado da fronteira, mas também em Líbano, porque a Hezbollah, mais ou menos como o Hamas, está atuando por dentro de áreas povoadas, áreas residenciais, e usam os libaneses como escuro humano, do mesmo jeito que a Hamas está fazendo isso na faixa de Gaza. Então, os sinais que nós mandamos, e os americanos mandamos, para os iranianos, para o Hezbollah, não entram para este conflito, não tentam abrir uma frente contra nós, são sinais bem claros, e esperamos que não vamos ter a necessidade de abrir mais uma frente contra... Espera aí, vamos ver se a gente consegue retomar. Isso foi Hezbollah. Sim. Daniel, depois da atuação do último sábado do grupo terrorista contra Israel, que acabou pegando, entre aspas, de surpresa ali a região, o senhor acredita que houve algum tipo de quebra de confiança, ou a população está extremamente confiante naquilo que o governo tem feito, e também no que as autoridades têm definido e decidido em relação a esse contra-ataque? Fala sobre o governo israelense? Digo o governo israelense, exatamente. Sim, tem uma confiança entre o governo e o povo israelense, que tem que ser reabilitada, reconstruída, porque o fato que Israel foi surpreendida, o exército israelense foi surpreendido, e o povo israelense, eles que moram lá perto de Gaza, mas também todo Israel, todo o coração israelense, fora de Israel, isso é uma coisa que é uma fonte de preocupação para todos nós, e para o governo, claro. Agora, o processo de criar novamente esta confiança tem elementos militares para mostrar que o Hamas não pode voltar e repetir este tipo de ataques, e também na área civil, reconstruir todos os kibbutzimis, cidades e toda a destruição que o Hamas criou durante este ataque no sábado passado. Então, temos um processo de reabilitação militar, de saúde, de psicologia social, um processo bem longo que temos que passar agora. E como que o senhor enxerga que vai ser a gestão de Israel agora sob as áreas que estão nessas fronteiras com as áreas que pertencem à Palestina? O senhor acredita que vai haver uma intensificação mesmo depois que o conflito arrefecer? O senhor acha que a forma como a autoridade vai atuar nessas fronteiras vai ser ainda mais intensa do que acontece nos dias de hoje? Acho que ainda é cedo dizer o que vai acontecer lá. Ainda temos centenas de corpos que estão em frente de nós. As forças helenses ainda estão lutando contra os terroristas do Hamas. A guerra ainda não terminou. E vai levar tempo para verificar que tipo de balança, que tipo de relações vizinhanças, não sei, entre Israel e a faixa de Gaza vamos ter no futuro. Ninguém vai desaparecer, mas temos que repensar e reconstruir um sistema novo desta vizinhança. O Daniel, embaixador, como é que o senhor avaliou a operação que foi feita para resgatar os brasileiros que queiram ou que queriam ser repatriados? O senhor entende que o Brasil conseguiu conduzir com sucesso estas operações e que isso deve também ser ou servir de exemplo para outros países? Foi muito impressionante em meu ver este assalto do governo brasileiro para repatriar os brasileiros que estão lá. Todo o crédito é para o governo, para a embaixada lá em Israel e todas as outras autoridades. Nós ajudamos da maneira que foi necessita para toda a coordenação e todas as autorizações, autorizações, mas foi em meu ver uma operação muito impressionante e muito positivo do lado do governo brasileiro. Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Embaixador, muito obrigado por conversar conosco. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Tenha aqui um espaço caso o senhor queira trazer outras informações e contar também os próximos passos em relação à sua atuação. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.